O que é substantivamente o socialismo? Note bem, o que é o socialismo não pode ser apreendido pelo simples conteúdo da proposta, quer dizer, como o autor da proposta a apresenta. Porque quando ele a apresenta, vai vir sempre na linguagem das qualidades, e das expectativas, e das esperanças, etc. Quem examinasse a substância do conceito de socialismo, em 1848, quando Karl Marx soltou o Manifesto Comunista, se alguém tivesse examinado isto com seriedade, chegaria a essa seguinte conclusão. O que é o socialismo em substância? Socialismo é a unificação de poder econômico e poder político. Ou seja, todo o poder econômico vai para quem detém o poder político. Com a promessa, é claro, que depois ele vai repartir tudo, mas, de qualquer modo, os detentores do poder político se tornam instantaneamente também os detentores do poder econômico. Ora, vocês devem se lembrar que em 1964, quando houve o golpe militar, teve uma unicomunista que saiu correndo, pedia ajuda para o amigo rico para ele ir embora para a Europa. Isso quer dizer que você tinha um hiato, uma separação entre o poder político e o poder econômico. Quando, ao contrário, você tem um problema com um sujeito rico, você pode recorrer às autoridades, aos detentores do poder político, portanto, aos controladores do aparato jurídico, policial, etc., para que o proteiro encontre essa pessoa. No socialismo, isso é eliminado. O poder econômico está todinho na mão das mesmas pessoas que detêm o poder político. Portanto, a possibilidade de que isso evolua no sentido da democracia ou da liberdade é nula. Isso é impossível. Então, quem quer... Acontece o seguinte, que o Manifesto Comunista, quando foi lançado, não atraiu a atenção de intelectuais. Atraiu a atenção só de militantes. Você não vai ver professores de filosofia, na época, examinando isso. Começaram a examinar 70 anos depois. Mas se algum intelectual realmente qualificado tivesse examinado o Manifesto Comunista, ele diria imediatamente isso. Olha, isso que você está propondo, dizer que o socialismo vai trazer mais liberdade, isso é materialmente impossível. Porque você está eliminando a pouca margem de manobra que um cidadão que não tem nem poder econômico, nem poder político, pode dispor, jogando um contra o outro ou pedindo a um proteção contra o outro. Isso estará eliminado e você terá inventado a ditadura mais perfeita de todos os tempos. E uma vez constituída, esta ditadura não poderá ser desmantelada. Por quê? Se você dizer, não, mas nós fazemos o socialismo, daí nós vamos dividir o poder político entre as pessoas. Não pode haver político sem poder econômico que o sustente. Como o poder econômico já está na mão dos detentores do poder, então acabou, não tem como de correr. E não tem como desmontar o sistema. Isso é exatamente o que assinalou o Martin Mellian naquele livro A Tragédia Soviética, onde ele viu que as tentativas de reforma do regime soviético iriam fracassar necessariamente porque o regime era irreformável. Ou ele desmantela, ou ele fica como está. Então, quer dizer, que o socialismo é essencialmente ditadura. O socialismo sob qualquer das suas formas. Seja o socialismo internacional dos marxistas, seja o socialismo nacional dos nazifascistas e assim por diante. Então, ninguém examinou e a discussão sobre o socialismo continuou na base de figuras de linguagem, sem que ninguém prestasse atenção na substância do que estava sendo ali proposto.